Pontos para liberação e equilíbrio hormonal. Primeiramente, alinhe a postura, relaxa os ombros e foca na respiração. Inspira, descende o abdômen, contrai o abdômen quando solta o ar. Então, inspirou, expande o abdômen, solta o ar, contrai o umbigo lá nas costas. Então, inspirou. Embaixo do umbigo, você coloca três dedos e pressiona bem a parte do útero. Você vai pressionar, fazendo esse movimento de baixo para cima. Isso auxilia a gerar um reflexo e liberar os movimentos e também a parte sensorial do útero. Então, você contrai, relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Você faz isso cinco vezes, para e repete três vezes o ciclo de cinco pressões. também. Aqui no umbigo, você pressiona e relaxa uma vez. Pressiona e relaxa duas vezes. Você faz isso dez vezes no umbigo, pressiona e relaxa. Do lado do umbigo, você conta novamente de três dedos. Umbigo, três dedos em cada lado. Você pressiona em curva o corpo e vai com a mão no fundo. Solta o ar, vai pressionar mais fundo. Inspira, para. Solta o ar, pressiona mais fundo. Inspira mais uma vez. Solta o ar, mais fundo. Você tem que sentir as tuas pernas ou um reflexo na barriga, no abdômen. Fez esse ponto, inspirou, solta o ar e a linha novamente. Pega aqui em cima, mais três dedos sobre esse pontinho que você pressionou. Ele vai dar praticamente aqui nas costelas, tá? Você coloca dentro das costelas a mão e relaxa. Então, inspira. Aqui a gente vai fazer massagem no estômago, no intestino, no fígado, no braço, no pâncreas. É um ponto muito bom esse. Inspirou. Manteve. Inspira. Você faz esse movimento durante cinco vezes. Cinco inspirações e expirações. e vai aprofundando. Vai sentindo essa massagem aqui dentro. Cardíaco. Então, aqui, entre o peido. Inspira. Faz sentido anti-horário. Inspira. Inspira. Três movimentos anti-horário. Inspira. Três movimentos anti-horário. Inspira. 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 Respira. Você abre e vem aqui pro peito, ponto do pulmão. Geralmente é bem sensível. E você faz movimentos circulatórios internos. Aqui ajuda a relaxar a ansiedade, estresse, cansado. Daqui, vem aqui pra nuca. Coloque as duas mãos uma sobre a outra, a direita inferior à esquerda e você pressiona o pescoço e alonga. Relaxou. Soltou. Enquanto fosse um estilingue, pressiona e vai pra trás. Respira. Solta. Volta. Relaxa. Tá bem? Dez vezes esse ciclo de respiração e esse ciclo de interno e externo. Tá bem? Agora.